O avião de resgate do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal não consegue pousar e cai no final da pista. As equipes correm para socorrer os pilotos. Felizmente, eles não estão feridos. O aeroporto de Alto Paraíso foi transformado numa central de comando, de onde chegam e partem aeronaves de várias partes do país, com pessoal e equipamentos usados no combate ao incêndio. Foram queimados 65 mil hectares de cerrado, o que corresponde a quase 30% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Para se ter ideia, Goiânia tem 78 mil hectares. Parte do dinheiro usado no combate ao incêndio foi disponibilizado pelo governo do estado de Goiás. Aqui as distâncias são muito grandes e também o relevo é muito difícil. O que você pode fazer em 15 minutos de helicóptero, você gasta 3, 4 horas nos carros de combate aos incêndios, nas viaturas dos bombeiros. O governador do Distrito Federal também acompanha a operação. Nós estamos falando da Chapada dos Veadeiros, um dos lugares mais preciosos do mundo, que detém uma das maiores biodiversidades do planeta, e do bioma cerrado, que é responsável por 70% das águas que abastecem as bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. Portanto, isso é uma responsabilidade de todos. Depois de 17 dias de fogo, apareceu a combatente mais esperada. A chuva caiu para valer aqui na Chapada e ajudou a eliminar praticamente todos os focos de incêndio que ainda restavam. Para a alegria de todos aqueles envolvidos no trabalho de combate às chamas. Nossos dois, três dias de chuva seria o ideal. Tchau. Tchau.